Não são votos contados, mas Edirama está posicionado para o terceiro mandato à frente do governo albanês. Os resultados finais só devem ser conhecidos na terça-feira. Para já, as projeções dão vitória ao Partido Socialista com 46% dos votos. Um resultado que pode não garantir a maioria dos 140 lugares no Parlamento é que o Partido Democrata de Luz Limbaixa está apenas a 4 pontos percentuais de distância. Os resultados finais podem ser determinantes. A sondagem à boca das urnas divulgada pela Euronius Albânia foi realizada pelo MRB do grupo britânico Cantar. Os socialistas podem não conseguir os 71 lugares que garantem a maioria. As projeções abrem mesmo a porta a uma coligação negativa. A abstenção ultrapassou os 52%, ligeiramente abaixo das legislativas de há quatro anos. A Comissão Central de Eleições considerou que a votação decorreu de forma calma, com segurança e integridade. A Albânia, membro da NATO desde 2009, quer relançar as negociações para adesão à União Europeia ainda este ano. As eleições deste domingo são consideradas uma etapa fundamental para as aspirações de Tirana.